TV Cacau hoje falando de cacau de qualidade, mas não é qualquer cacau não, viu gente? É aquele que não se contenta em ser somente o melhor do Brasil e ouve a querer ser um dos melhores do mundo. No Papo Produtivo de hoje, vamos destacar a premiação do Brasil na competição do Popó Fesilense, que aconteceu no dia 8 de fevereiro em Amsterdã, na Holanda, levando a nossa nação cacaueira ao pódio com os produtores da Bahia e do Pará. Pois é, três nomes honraram o nosso título de nação cacaueira, foi o Luciano Ramos aqui da Bahia, Miria Frederici no Pará, levaram aí as medalhas de ouro na competição. Mas Robson Broglie, também do Pará, levou a medalha de prata e é ele que veio bater esse papo aqui comigo. Robson que já é cativo desta programação, deste programa, porque vem se consolidando no cenário nacional e agora mundial, né Robson, como produtor de uma das melhores amêndoas do mundo. Seja muito bem-vindo de volta à nossa TV Cacau. Obrigado, Caliano, obrigado. Prazer estar aqui de novo e desejo voltar mais vezes, né? Mais prêmios, por que não? Que seja a segunda vez de muitas próximas. Uma competição que reuniu 52 países produtores de cacau de excelência e foram 222 amêndoas selecionadas. Que sensação é essa, que sensação boa de além de representar o seu país e de se destacar mundialmente no meio de tantas amêndoas, de produções de tanta qualidade que destaca aí o mundo, o planeta, na esfera do cacau. Ali é uma sensação que já começou lá em 2022, porque até conversando com a Miriam, nessa viagem, essa seleção valeu pelo nacional de 22, pelo concurso do SIC. Os primeiros colocados daquele concurso já iam ser pré-selecionados para tentar chegar na final do Mundial. Então, quando eu consegui, naquele ano, em 2022, ficar em terceiro lugar no nacional, eu já consegui a vaga para a pré-seleção do Mundial. Então, já começou ali a torcida, a emoção de ter a chance de estar entre os 50, que já seria pra gente um feito histórico. Aí, a gente conseguiu, conseguimos ficar entre os 50, receber a notícia em outubro, novembro, se não me engano, por e-mail. Aí, pronto. Não, estamos satisfeitos. Estamos entre os 50, já vamos ter automaticamente o certificado de participação, já era o nosso objetivo. Mas, quando chega lá, a gente quer mais, né? A ficha cai, vamos estar na Holanda, vamos estar entre os 50. Já estamos nos 50 do mundo disputando medalha. Então, a gente, claro, vamos querer mais. Então, veio o governo do estado do Pará, através da CEDAP, convidando pra gente participar da premiação, da cerimônia, costeado pelo Fundo Cacau, que é um plano que o estado do Pará tem pra investir no Cacau e Cultura. E, pronto. Aí, agora, liguei pra Miriam e a gente vai pra Amsterdã. Aí, o coração foi a mil. Vamos estar, estamos na final, vamos participar da cerimônia pessoalmente. E, chegando lá, foi só alegria, né? Chegando naquele salão, no início da premiação, eu já tomo emoção, sentar naquela cadeira. Estamos no Oscar aqui. No Oscar da televisão, parecia. Mas, é incrível. Que coisa boa, né? E a amêndoa que você levou pra competição foi a Blend, né? Amêndoa já, que já vem sendo trabalhada, você que vem desde o Prêmio Nacional, você também trabalhou o Blend. O que que essa amêndoa tem de especial, tem na produção, no seu processo, junto com a fazenda, junto com seus produtores, seus cooperados, né? Na produção dessa amêndoa Blend. Por que que ela realmente ganha esse destaque nacional e mundial nessa categoria? É, eu, eu, pessoalmente, eu sempre trabalhei com a Blend, eu não conheço profundamente ainda o Variental. Estamos começando agora uma lavoura Variantais, só que ainda não tenho conhecimento de fermentação de Variental. E o Blend, eu sempre digo o seguinte, o Blend é o popular semente da CEPLAC, conhecido aqui na região. É uma genética da CEPLAC, onde na lavoura você tem mais de 15 variedades genéticas distribuídas. No nosso caso aqui, nós temos 50 mil pés de cacau, e nesse 50 mil pés de cacau, você tem muita genética misturada. Então, o grande segredo pra mim, o grande charme do Blend, é que você nunca consegue fazer um lote exatamente igual ao outro. Você sempre vai conseguir fazer um lote melhor, se trabalhar bem, só que nunca é igual. Esse eu acho que é o diferencial do Blend, porque hoje você consegue uma nota de banana madura, amanhã consegue uma nota de tabaco, que foi a nossa nota nesse concurso, que é uma nota muito rara e muito boa, entendeu? Então, eu acredito que o Blend seja essa surpresa do que vai acontecer lá no final, lá no lote, lá na análise do laboratório, no caso, no Brasil, lá no CIE, aqui no CIE, aqui na Bahia, em Leos. Então, pra mim, eu acho que o diferencial dessa mistura é essa surpresa do que vai acontecer no final. E essa surpresa é que destaca aí, né? Que deve ter encantado o sabor do júri, um júri extremamente seleto dessa competição, que acontece de dois em dois anos. Você começou em 2008, né? E aí, em 2015, começou a produzir realmente o cacau fino e teve a sua primeira comercialização em 2019, mas parece assim, um produtor que vem de fora, decide para o Pará produzir cacau e, de repente, se destaca no cenário mundial. Parece uma trajetória simples, fácil. Quer que você destacasse, pontuasse, sintetizasse para os nossos produtores, que, às vezes, ficam desmotivados, né? Com tantas dificuldades, com tantas barreiras que se tem para continuar investindo. Como é que foi essa trajetória, que não foi tão demorada, né? Mas que deu destaque, está te dando destaque e, junto com você, toda a sua equipe de produção. É, nós começamos... Eu vim para o Pará em 2008, como você já falou, eu sou catarinense. Me gurei para cá em 2008. E, até então, aqui na região nossa, não tinha um diferencial financeiro por cacau de qualidade. Aqui era só o cacau buque, o comod, normal. E, na época, não tinha diferencial. Então, ninguém fazia cacau fermentado, porque você fazia um cacau de excelência e não tinha comércio. Na Transamazônica, ainda. O meu sogro, antes de eu vir para cá, que ele chegou aqui já nos anos 80, ele fez muito cacau de fermentado, de qualidade, e nunca conseguiu o diferencial, o preço, que valesse a pena. Aí, eu falei com a minha esposa, vamos tentar. Vamos tentar meter a cara, ir a fundo e tentar buscar mercado. Para realmente valer também financeiramente, porque queira ou não, tem que pagar as contas, né? Fazer esse cacau de excelência, que é um protocolo totalmente diferente do cacau comum. Ele dá mais trabalho, tem que ter mais cuidado. E você tem que ter um reconhecimento também financeiro por isso, lógico. Então, a gente começou. Começamos em 2014, com um projeto do Sebrae aqui em Medicilândia, que veio incentivar os produtores da região a fazer o cacau de excelência, o cacau fino. Na época, foram 40 produtores convidados para o projeto, e eu acho que terminaram, acho que nem 10 conseguiram chegar ao final. E eu consegui chegar entre esses 10 que terminaram o projeto, terminaram, como dizer assim, o curso de cacau fino. Então, depois de ter essa instrução do Sebrae, através de consultorias, começamos a fazer a estrutura. Cocho redondo, que no caso foi indicado para a gente. Secagem, estrutura de secagem adequada. Começamos a fazer isso e começamos a colher, lá desde a colheita, o protocolo de cacau fino. E a fermentação, eu digo que não é no cocho, é lá na colheita. Lá começa todo o processo. Aí começamos a fazer. A fazer, começamos a ter qualidade. Mandei a mostra para o SIC, na época, para ter um feedback de profissionais capacitados do meu cacau. E começamos a fazer esse cacau fino, só que ainda não tendo mercado. Nós não tínhamos nome, não tínhamos... Os chocolateiros não conheciam o sítio Ascurra, que é a nossa fazenda. Então, a gente fazia e vendia para o commodity. A gente fazia e vendia para as grandes moejeiras. Para pegar prática, para aprender. Então, em 2018, veio um comprador de cacau de Belo Horizonte. Conheceu a Medicilândia e pegou uma amostra nossa. Levou para Belo Horizonte, aprovou a amostra e pediu o primeiro lote. Aí pronto, a gente já foi lá em cima. Valeu a pena, excessa insistência. Ele levou para Belo Horizonte, pediu o primeiro lote. Quando começou realmente a fabricar o chocolate, ele ficou apaixonado. Aí todo ano começou a pegar da gente uma quantidade maior. Foi a nossa vitrine. Porque os chocolateiros, o Bintubar, eles conversam entre eles. Então, se você faz um produto bem feito, essa fofoca, vamos dizer assim, vai ser bem, bem, bendita de você. Então, através desse primeiro cliente, as portas se abriram e começamos a ter um, dois, três. Hoje temos mais de doze pelo Brasil e até no Paraguai também temos um comprador. Só que deu vontade de existir? Deu, muita vontade. Nós fizemos duas, três toneladas de excelência, aprovado pelo próprio SIC e não tinha comércio. Aí fazia o quê? Vendia para o cacau comum. Só que vale a pena. Vale a pena porque hoje está o resultado. É uma trajetória não tão longa. Nós estamos há dez anos no cacau fino e já sendo reconhecidos. Nacionalmente e agora mundialmente. Graças a Deus. Fazendo das palavras da diretora da CEPLAC, a Lúcia Marquillari, que no dia 20, no dia do aniversário da instituição, esteve aqui conosco abrindo as atividades jornalísticas da TV Cacau. E ela destacou bastante essa questão, que não adianta a gente produzir um cacau de ótima qualidade e de repente ter que vender em commodity, se submeter a decisões da indústria. Para isso, a gente precisa se fortalecer. Fortalecer a identidade do Brasil como o cacau de alta qualidade. Não estamos tratando aqui de uma questão de ser o maior produtor mundial. Eu acho que nem sempre a quantidade representa literalmente a qualidade. Estamos em uma batalha e essa batalha, eu acredito que o teu nome, o nome da Miriam, o nome do Luciano, o nome de tantos outros produtores de cacau, que de fato se destacam mundialmente com essa questão de produção de cacau de qualidade, levam um título e representam uma definição que o Brasil e os nossos produtores como um todo precisam abraçar com mais veemência. Produzir cacau de qualidade tem que ser o nosso carimbo. O Brasil precisa ser o melhor, não o maior, mas o melhor produtor de cacau de qualidade do mundo. E esse é o papel que você destaca bastante. E aí, Robson, a gente precisa trazer os pontos. Você tocou aí na tua fala dos desafios e principalmente das necessidades que todos vocês têm de pagar as contas. E a gente sabe também que cacau fino não é um cacau que é feito de qualquer forma. Requer um custo maior, requer uma despesa maior, porque qualidade também chama investimento. Como é que está aí no Pará, em termos de investimento, em termos de apoio, tanto da base de poder público, e aí depois a gente entra na questão de mercado, como é que está a absorvição do comerciante, do produtor de chocolate, para reconhecer essas amêndoas finas, essas amêndoas de qualidade, que tem uma história muito linda por detrás de toda a produção. Olha, falando em poder público, o Pará começou ano passado, por coincidência, tocando nesse assunto, o Estado, o Governo do Estado, através da CEDAP, um projeto de internacionalizar nossas amêndoas, divulgar para a Europa. Aí nós fomos ano passado, fui convidado para participar da comitiva, fomos da França, Bélgica e Portugal, em outubro, justamente para divulgar amêndoas, amêndoas de cacau fino. Aí, por coincidência, lá em Paris, eu recebi notícia que estava na final do Mundial. Aí foi uma festa, já começou lá, né? Aí o pessoal brincou, nós estamos no caminho certo. Estamos aqui na Europa buscando mercado, mostrando para o mundo que o Pará tem cacau de qualidade, e por coincidência, você acabou de receber notícia que já está entre os melhores do mundo. Então, o Governo está investindo muito nisso, na cacauicultura, de uns quatro anos para cá, o investimento é forte, o incentivo é muito grande para nós produtores. e agora começou a intensificar pensando na qualidade. Começou agora, final do ano passado, em outubro, porque o Pará sempre foi visto como quantidade, principalmente, né? Medicilândia, Transamazônica, quantidade. Mas há um tempo atrás, infelizmente, era visto ao contrário da qualidade, cacau ruim. Nosso selo era esse aqui, infelizmente. Isso está mudando. De uns seis anos para cá, até mais, eu acho, uns oito anos. Tem esse o Ivan Dantas aqui, que é um pioneiro do cacau de qualidade. Tem o pessoal do cacau orgânico. Então, vou começar a virar essa página. E agora, vira essa turma nova, comigo, com a Miriam, com mais um monte de gente mais... mais... mais fresco ali no assunto. Estamos começando a mostrar que nós temos qualidade. Temos qualidade, muita qualidade. E a própria Adriana do SIC falou, vocês se preparem que esse ano nacional vai ser muito mais competitivo, vai ter muita gente aparecendo que a gente não conhece ainda, com qualidade. Então, ela comentou até isso lá na Europa. Vocês se preparem que esse ano vai ser muito difícil o nacional. Muita gente boa vai aparecer. Mas é um difícil que agrada, né, Rob? Porque, na verdade, quando a gente acaba sendo pioneiro, quando a gente acaba estimulando uma outra pessoa, um outro grupo, uma outra produção, o título mantém-se conosco, né? Porque é a comunidade do cacau. Eu costumo dizer que é a questão da união mesmo. O produtor de cacau, ele sempre trabalhou uma dificuldade de vida, uma dificuldade de produção. sempre foi lançado um olhar extremamente negativo com relação à dívida, a doenças, a problemas, a ausência de investimento. E mudar a ótica, né? Mudar a posição do olhar do mundo, do Brasil principalmente, com relação a investir, ao acreditar, faz com que todos vocês se tornem definitivamente premiados. eu acho que essa competição nacional ampliar, triplicar o número de produtores é um legado de vocês. Isso é muito bacana, isso é muito importante. E aí a gente chama um outro assunto aí. A questão do comércio, né, de chocolate, produção do chocolate. Olha, falando no meu caso, eu não tenho o que reclamar. Nós estamos com um leque muito bom de clientes, entendeu? Nós temos uma quantidade boa de cacau, uma produção anual boa, da onde dá de filtrar muito cacau fino. E para mim, o mercado está sendo bom. Na verdade, ano passado, por exemplo, eu não consegui atender todos os clientes, porque a safra veio diferente aqui, veio tudo de uma vez só o cacau. Foi muita quantidade concentrada em um período curto. Isso atrapalha a fermentação fina. Você não tem tempo de fazer vários lotes. Então, ano passado, nós ficamos devendo cacau para clientes. Esse ano, eu já estou com a lista, o pessoal já mandando, principalmente depois do prêmio, já mandando, eu quero meu cacau na safra, não esquece de mim. Já estou listando aqui os pedidos. E graças a Deus, para nós, nós temos um mercado já fixo de comércio cacau fino, com valor agregado já bom, que vale a pena você trabalhar, fazer o protocolo fino. só que a grande dificuldade para mim hoje na região é mão de obra, infelizmente. A mão de obra está acabando, nós temos que pensar em mecanizar o máximo possível, porque está complicando a mão de obra. Eu tenho cliente, eu tenho cacau para fermentar, só que pela falta de mão de obra, eu tenho medo de não conseguir atender todo mundo. Infelizmente, não sei se a Bahia também está com esse problema, a nossa região aqui de Tras Amazônica, mão de obra. Esse é um grande problema que chama muita atenção, porque vem como consequência, um processo feito dominó, uma avalanche de dificuldades, problemas que afastaram os técnicos do campo, que afastaram as pessoas em reconhecerem que no campo poderia haver uma oportunidade de crescimento, de expansão, e aí você sofre com a primeira base da pirâmide, porque quem está no campo, quem vai poder ajudar na mão de obra, desenvolver, é um ciclo necessário. Então, você se afastou durante esses problemas que se teve de falta de investimento na cacau e cultura, quem pudesse trabalhar. E aí a gente necessita, sim, de muita ciência, muita tecnologia e inovação para trazer a mecanização do campo. A Bahia também sofre por esse processo. Aqui existem... O solo do cacau é um solo muito osciloso, isso cria uma dificuldade para a gente colocar maquinários dentro das propriedades, porque é uma dificuldade de se criar mesmo, se criar maquinários que possam fazer esse processo e substituir a mão humana para desenvolver e facilitar a mecanização do sistema. Falando de mecanização, tecnologia e inovação, a gente traz, sim, um selo que é muito importante para o nosso cacau. Talvez seja aquele selo que dá a cereja do nosso cacau, que é sustentabilidade. Você está indo à Transamazônica, você está indo em uma área que tem um apelo ambiental muito forte, nós estamos aqui no sul da Bahia, que traz o apelo da Cabruca também muito forte. hoje para você, Robson, produzir o seu cacau de qualidade, como é que está o nível de equiparação com o processo e as suas técnicas de sustentabilidade? Nós sempre tentamos, logicamente, seguir o máximo dessas regras, até porque, eu não sei como é que é na Bahia, aqui todas as grandes compradores de cacau comum, eles vêm fazer uma vistoria na fazenda, você tem que seguir um protocolo básico, desde o cuidado com o trabalhador, com o meio ambiente, com a segurança, na fazenda, você tem que seguir, entendeu? Aí, você fazendo isso, tem até um diferencial financeiro, um bônus financeiro por você seguir essa regra. Isso eu digo do cacau comum, tá? Cacau com morte. Então, de uma maneira ou outra, a região aqui está começando a se adequar, mesmo que meio que obrigado, que a gente não quer, tem gente que não quer seguir isso, mas tem que se adequar, tem que se adequar porque as compradores estão obrigando quem não quer se adequar a se adequar. Mas já o nosso caso, nós trabalhamos já há muito tempo visando isso, já faz uns 5, 6 anos, antes de surgir esse projeto das compradoras, sempre visamos a segurança do trabalhador, nós temos sempre o básico do EPI, lógico, que é usado, nosso cacau é o sistema de SAF, sistema agroflorestal, sombreamento com árvores nativas aqui da Amazônia, nós temos todo esse cuidado ambiental, nós não somos orgânicos, mas evitamos ao máximo usar agrotóxicos, nossa propriedade, ela praticamente não usa, na verdade, porque o cacau já é formado, já tudo sombreado, então não tem nem mato, então praticamente não é usado agrotóxico, e visando também sustentabilidade, o cacau eu vejo que ele é uma agricultura familiar, no nosso caso, e nós empregamos diretamente mais de 40 famílias, a nossa família no cacau emprega diretamente mais de 40 famílias, isso diretamente, na safra você triplica esse número, como um de obra que tem que terceirizar durante a safra, então isso também se encaixa como sustentabilidade, você empregar tantas pessoas, é um orgulho para a gente, ter tanta gente e uma responsabilidade ao mesmo tempo, porque depende de nós, entendeu? Mas nós seguimos sim, nosso trabalho é feito visando a parte ambiental principalmente, todas as leis são cumpridas, lógico, e vai estar fechando o cerco, vai chegar um ponto que você vai ter que seguir isso, até porque o mercado está pedindo isso, principalmente o europeu, falando em comercializamento, eles estão já mapeando e identificando onde não está bacana para eles comprarem o produto, eles estão olhando isso. Isso, olha, e atenção, você produtor que está dentro de uma área de preservação ambiental, utiliza essa dádiva da sua produção, da sua propriedade a seu favor, porque a qualidade de amêndoas também requer a qualidade de vida tanto do homem quanto do meio ambiente, isso é sustentabilidade. Robson, a gente, chegando aqui no finalzinho, mas a gente não pode deixar de falar do chocolate, da tua marca, como é, porque também vender amêndoa, mostrar para o mundo que a sua amêndoa é especial, você tem que trazer também a prova, e a prova está onde? Está no chocolate as curras, que vocês produzem, que eu tive o prazer, o privilégio de provar, maravilhoso, chocolate assim com um sabor extremamente autêntico, leve, gostoso, como é que está a produção, como é que está o desenvolvimento, como é que está a aceitação da tua marca, e conta um pouquinho, relembra dos nossos espectadores um pouquinho sobre essa marca, essa produção e essa linha de verticalização que vocês aderiram. É, graças a Deus nossa marca, ela começou, primeiro começamos fazendo cacau fino e começamos achar comércio para esse cacau, aí minha esposa comentou, nós temos o cacau de qualidade, por que não verticalizar isso, vamos fazer nosso chocolate e começamos lá em 2019 o chocolate e hoje, graças a Deus, o Ascuro Chocolate está crescendo nacionalmente, nós temos um grande mercado dentro do Brasil, temos nossa primeira loja física em Altamira e a aceitação do chocolate está sendo maravilhosa, maravilhosa, o pessoal está aceitando muito bem porque nós temos a média de qualidade, então se eu vendo para o meu cliente um produto, uma matéria-prima que eu sei que lá no chocolate dele, lá em Porto Alegre vai sair um chocolate de qualidade, claro que eu vou caprichar no meu também, o meu vai ser o modelo para os meus clientes, posso dizer até assim, então a aceitação está muito boa, nosso leque de produtos está aumentando cada vez mais, estamos já com pontos de venda em seis ou sete estados do Brasil, uma loja física exclusiva nossa aqui em Altamira e estamos buscando novos mercados, pensando em franquias, já temos propostas em franquear a marca, estamos estudando isso também e graças a Deus essa aceitação está sendo muito boa e agora vai ter o selo em cima, medalha de prata no Coex, vai agregar muito valor, com certeza. Que maravilha! Robson, muito obrigada por essa entrevista, esse bate-papo para lá de produtivo que traz aí todo esse conhecimento no Pará sobre amêndoas de qualidade, a sua sensibilidade, a sensibilidade assárea de toda a sua equipe para que vocês realmente se consolidem e a cada ano ampliem ainda mais a sua qualidade e que muitos prêmios venham aí nessa longa trajetória de produção de cacau de que vocês possuem. Eu que agradeço, eu que agradeço pela oportunidade de novo aqui e precisando, convidando, a gente vai dar um jeitinho de dar um oizinho aqui para vocês de novo. É só chamar. Muito obrigado pela oportunidade de novo. Agradeço. Pesa boa! Papo produtivo, mais uma semana começando o ano aqui desenvolvendo conteúdo com fruto do conhecimento. com fruto do conhecimento. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma